Olá, bem-vindos a mais um Saúde em Foco. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que nós estamos descobrindo com a mestranda que está aqui comigo, a Rejane, mestranda do Saúde Materno-Infantil, que tem um projeto em relação à maternidade e deficiência visual. Hoje o nosso assunto é esse. E para falar sobre isso, está aqui no estúdio comigo a Ruth, que ela tem deficiência visual, cegueira, e é acadêmica no curso de pedagogia da Universidade Federal de Santa Maria. A Ruth é mãe e está aqui para contar um pouquinho da experiência dela para a gente e com a Rejane, então, que é a mestranda que tem um projeto aí lindo para a gente percorrer e desenvolver, a Rejane aqui dentro do mestrado da UFN. É isso. Então, eu vou iniciar perguntando para a Ruth um pouquinho, né, Ruth, assim, ó, da tua experiência como mãe, né, como é que foi para ti o período de gestação, né, que dificuldades ou que barreiras de acessibilidade existe para uma gestante, então, com deficiência visual? Bem, a gente encontra, assim, bastante dificuldade, né, principalmente, né, o deficiente visual que tem a dificuldade de se locomover para ir no posto de saúde, né, tomar as vacinas, né, para fazer o pré-natal e também a carteirinha, né, que não é adaptada, não temos ainda, né, aí depende das outras pessoas para ler e para a gente, né, para ver o dia que marca as consultas, né, para voltar novamente, para tomar as vacinas, tudo. Então, foi bastante complicado, né. Tu tinha algum familiar que te acompanhava nesse pré-natal, que ia junto contigo? Sim, sim, eu ia com a minha irmã, às vezes com as minhas primas, sempre tinha alguém, assim, para me levar, né. Ruth, e como é que foi para ti, assim, a questão do ultrassom, né? Eu e a Rejane também estamos estudando um pouquinho, tentando descobrir sobre a questão do ultrassom. Tu ficou curiosa para ver o teu bebê, né, não pôde ver. Existia algum recurso, alguma adaptação para te poder acompanhar o desenvolvimento do bebê? Como as mães videntes veem na tela, né? Sim, na época, né, foi em 2009, né, que eu engravidei, a minha visão, assim, ainda conseguia ver o vulto, né, assim, aí, mas não dava, assim, para... para eu me ver, assim, uma imagem nítida, assim, da criança, só via aquele vulto mesmo da ultrassom. Rejane, conta um pouquinho para a gente do projeto, né, o que que tu vem pensando aí para desenvolver no mestrado, como é que nasce essa ideia e que ideia é essa? É, então, o meu projeto, o nosso projeto de mestrado surgiu justamente de perceber que as pessoas com deficiências, não só as deficiências visuais, né, elas crescem, as crianças crescem, né, e aí parece que depois que a criança chega na fase adulta, a deficiência se some, e não é assim. Eles são pessoas capazes, né, de tudo. E aí, com o desenvolvimento das aulas do mestrado, eu acabei percebendo que os pré-natal, tudo é para pessoas videntes. E aí, vindo de encontro ao meu questionamento, né, a vida adulta, eu comecei a me questionar, como será que é para uma mãe deficiente visual, que não tem nada, né, está aqui a Ruth conosco, que é possível elas, né, desenvolverem tudo. E aí a gente vai estudando, vai pesquisando e vai vendo que não tem adaptabilidade, não tem acessibilidade. E aí, né, vamos, pretendo conversar com mais mães, produzir um vídeo para dar voz a elas, né, para a gente poder conhecer um pouquinho, porque é que nem eu e a Ruth, nós estávamos conversando antes. É ouvindo elas, que a gente vai poder ter uma real noção do que elas passam, do que elas sentem, como é que é a vivência delas, né, e baseado no que elas falarem, de repente produzir uma carteira de gestante, que é um documento muito importante, que a mulher tem que ter durante toda a gestação, e que elas precisam de alguém para ter acesso a um documento que é dela, que é da saúde dela, para poder ter esse documento acessível a ela. Essa seria uma tecnologia, então, de acessibilidade, né? Uma tecnologia de acessibilidade. Ruth, e assim, durante a evolução da tua gestação, então, tu sempre tinha que ir acompanhada, fazer teus exames e ir para a unidade de saúde, né? E como é que foi a preparação para o parto? O parto é um momento que todas as mulheres ficam um pouco apreensivas, é uma situação muito nova para todas nós, porém a gente sabe onde está, porque a gente está conseguindo enxergar, né, assim, quem é da equipe que está ali, como é que é essa sala de parto. Como é que foi a tua experiência? É, foi, assim, bastante difícil para mim, né? A gente já fica nervosa, né, com tudo, assim, que pode acontecer, é normal a gente ficar muito nervosa, e eu ficava preocupada, aí como é que eu vou me locomover? Só que, graças a Deus que tem direito ao acompanhante, né? E a minha cunhada me acompanhou, a esposa do meu irmão, e as minhas irmãs, isso aí, como o período, né, é extenso, né, a gente vai no dia, né, e aguarda tudo, e eu não tive parto normal, né, porque não tive passagem, então eu tive que aguardar para fazer a cirurgia, né, cesárea. Então, tu teve uma evolução ali, do início desse momento, sentiu dores e ficou aguardando, ver se o parto ia evoluir, se ia evoluir para um parto natural ou não. Sim, eu não senti dor, né? Não. Eu, o médico falou, quando fizesse nove meses e dez dias, eu poderia procurar, né, hospital, né, maternidade. Então, quando completou nove meses e dez dias e nada, não sentia dor, não sentia nada. Ai, meu Deus do céu, quando é que eu voltei? Aí eu fiquei preocupada e fui, né, eu fui para a Santa Casa, né, de misericórdia, então eles viram que eu não tinha passagem e me encaminharam para outro hospital, né, que é o Hospital Samaritano de Belém, e lá eu fui pela manhã, né, e fiquei aguardando de manhã, até aí não pode comer nada, né, fiquei aguardando. Aí a cirurgia seria sete horas da noite, aí eu fiquei na sala, né, esperando, e a minha irmã, né, todo tempo acompanhando, e eu ficava com aquele nervoso todo, ai, como é que vai ser? E, mas foi até tranquilo, devido porque eu tinha um acompanhante junto comigo. Sim, e como é que tu sentiu, assim, o preparo da equipe de saúde, né, da enfermagem, para a condução ali das orientações para ti, enfim, como é que tu percebeu isso? Olha, assim, tipo, porque depois que, quando chega a hora do parto, né, que a gente veste aquela roupa toda, e a minha cunhada não pôde mais me acompanhar, né, que essa hora era a minha cunhada que estava comigo. Então, aí já eram as outras mães que me orientavam, né, aí que é na hora que o médico vai avaliar a gente novamente, né, até a hora do parto, e eu já fiquei só com as outras mães lá, aí quando chegou a minha vez, as mães que me levavam, me levaram. Aí fiquei um pouco constrangida, né, com tudo isso que acontece. Mas, deu certo. Durante o parto foi bem tranquilo, na hora, cesárea tem aquela, como é que diz, anestesia, aí me orientaram direitinho, aí deu tudo certo. Essa é uma questão, né, Ruth, assim, não estar acompanhada até o final, né, por um familiar, com certeza gera uma insegurança maior, né? Sim, sim. Fiquei mais insegura. E quando nasceu o teu bebê, como é que foi? Colocaram pertinho de Tito, conseguiu estar com ele nos primeiros momentos, pós-parto? É, colocaram pertinho de mim, né, eu já sabia, né, que era um menino, claro, né, que hoje em dia a gente já sabe. Aí a enfermeira até brincou comigo, né, na hora de entregar, né, que já estavam levar para preparar, vestir tudinho, e falou, toma a tua menina. Ela até brincou, eu falei, não, mas menina, meu filho é menino. Aí ela falou, não, eu estou brincando com você, está aqui. Aí colocaram no meu lado e levaram, que a gente vai na maca, né, para o quarto lá. É interessante, a Regiane coloca, assim, a invisibilidade que tem o adulto, né, o foco de estudo, de intervenção, de auxílio, sempre é mais focado na criança, com deficiência. E na adultez tem uma invisibilidade, né, como se não fosse tão importante os recursos, então, as tecnologias assistivas para as pessoas não fossem tão pensadas para as fases posteriores, né, Regiane? Eu acho que é isso que se pretende chamar atenção, né, no estudo da Regiane, é da importância da saúde pública ter também esses recursos que possam facilitar o usuário que tem deficiência visual, né, e para evitar, né, constrangimentos, barreiras que podem ser, enfim, ultrapassadas, que podem ser vencidas com mais facilidade, né, é bem importante. O que que tu pensa, Ruth, que poderia, assim, contribuir bastante aí com gestantes, com mães, né, com deficiência visual para facilitar um pouco a vida na maternidade? É, como eu falei, né, acho que a mãe tem que ter acompanhante, né, até na sala do parto, é porque também eu fui durante a minha gravidez, tudo, né, não tive acompanhamento do pai, né, alguns problemas que tiveram, ele foi embora e tal, então foi uma mãe solteira, né, que a sociedade também, infelizmente, ainda tem preconceito. E poderia só o pai entrar, né, como não estava com o pai da criança lá do lado, aí ninguém podia entrar comigo. Então eu achei isso um preconceito, né, e eu acho que a mãe com deficiência tem que ser acompanhada, assim, durante o período todo, né. Ruth, e cuidar do teu bebê no início, como é que foi, assim, porque é uma coisa muito nova para todas nós, mulheres, quando temos o primeiro filho, né, Jane, a gente fica, assim, aprendendo, né, como é que esse bebê funciona, como é que é essa relação. Aprende a dar mamar. Aprende a dar mamar. Aprende o choro, quando é dor, quando é fome. Como é que foi pra ti, assim, os primeiros tempos do bebê? Ah, foi uma experiência muito boa, né, muito linda. Apesar das dificuldades. Durante, né, quando eu cheguei do hospital, ele tava, o quê? Com dois dias, né. Então, tinha pessoas pra me ajudar. Aí com... Ele era bastante chorando, né. É. Não gostava de ficar no berço. Aí eu colocava, tirava, colocava comigo, né. Então, aí a partir dos cinco dias, já, quando ele tava com cinco dias, eu já fiquei sozinha com ele, de noite, no quarto. Aí ele chorava, eu pegava, o bebê se colocava nos braços. Aí dava de mamar, tudo direitinho pra ele. Ele era bem esperto, né. Ele mesmo saía procurando, né. Que a criança recém-nascida, nasce com uma fome, né. Sim. Aí quando eu encostava aqui, ele mesmo saía procurando. Eu disse, ah, esse daí já veio preparado. Foi uma mãe deficiente visual. Aí tem aquela questão também, que eles se afogam, né. Mas eu fui bem treinada com a minha família, que já tinha experiência, as mães tinham experiência. Aí quando se afogava, eu ficava bastante apavorada. Ai, meu Deus, meu filho vai morrer apavorada, né. Aí, mas deu tudo certo. Fui me acostumando, né, me adaptando. Mas, a partir de cinco dias de vida que ele tava, eu já fui cuidar dele sozinha. À noite. Aí na hora de trocar, né, eu... Ele teve alergia, né, ao lenço umedecido. Deu assadura nele. Então eu usei algodão, né. Molhava o algodão na água morna. E eu já deixava uma térmica com água morna, né. Aí de madrugada, aí molhava aquele algodão, né. Aí limpava ele tudo direitinho. Bem limpinho. Que importante isso, né. Conseguir cuidar do teu bebê tão novinho. Cinco dias. Num contexto em que não tem muitos recursos pra facilitar, né. Adaptações, assim, pra facilitar. Parece que o amor materno aí foi... Prevaleceu, né. A troca dos dois. E ele foi ensinando muito, né. É, a Ruth também. Ruth, deixa eu te perguntar. Lá na maternidade que tu teve o teu filho, os profissionais, a enfermagem, a pediatra que recebeu o teu filho, eles te deram alguma orientação? Sim. De amamentação, de troca de fralda, dessas coisas, ou tu aprendeu com a tua família? Olha, que eu me lembre, eu aprendi com a minha família. Porque, assim, as pessoas acreditam, assim, a pessoa com deficiência visual, né. Aí, em vez de falar diretamente pra você, aí vão falar com com a segunda pessoa. O deficiente sofre muito isso, entendeu? Não se dirige diretamente a ti, Ruth. Falavam com teu familiar, com quem tava te acompanhando. É, pra me ensinar. Como se tu não estivesse ali. Uhum. Isso? Como se o meu problema, né, como se eu não entendesse as coisas, né. Eu passo ainda muito por isso, né, todo deficiente. Então, o que eu falo pras pessoas que chegam com deficiente, independente da deficiência, procure primeiramente falar com ele diretamente. Fala, se ouvir, ele ouve, né, se não enxergar, ele vai ouvir a sua voz, entendeu? E ele vai entender, né. Eu sofro muito isso, a pessoa chegar e falar com, através de segundo, terceiro, e não se dirigir diretamente para mim. Aí, hoje, eu já tô revidando. Eu falo, oi, querida, querido. Meu problema é visual, meu bem. Pode falar que eu vou entender. Entender? Pode falar que eu ouço muito bem. Eu sempre falo. Assim, as pessoas vão aprendendo, né. Isso é importante, né, também, Ruth, porque, às vezes, é uma inabilidade por falta de conhecimento, de convivência. E eu acho que o papel de quem vive isso também é informar a sociedade, ensinar também a sociedade a se comportar a partir de uma informação. E é bacana quando tu diz isso, porque tu não deixa esse comportamento ir se repetindo, né. Essa pessoa vai entender como tem que ser e vai agir de uma forma mais adequada. Mas, isso que tu traz, assim, a literatura traz muito que é a sensação que as pessoas têm é que tu tem um déficit geral, global, né, inclusive cognitivo, intelectual. Então, falam com a pessoa que tem deficiência visual como se ela tivesse dificuldade de compreender, né. É verdade. Até a pessoa que, acho que, porque, onde tem uma deficiência, eu sempre coloco essa frase nos meus textos ou alguma coisa assim, tem que ter uma eficiência. Então, até o deficiente intelectual, em alguma forma, ele vai entender, entendeu? Então, é isso, eu estou passando agora assim para as pessoas, porque, como você falou, né, eu estou até conversando com a Regiane, que a gente tem que estar sempre provando que a gente é capaz, que a gente entende as coisas, entendeu? Então, esse é o, a vida do deficiente, está sempre provando que ele também é capaz, né, então, como você falou, então, é só a gente, né, que pode, é, fazer as pessoas perceberem isso. Muitas das vezes, não é nem por maldade, né, como eu estava falando para a Regiane, mas, como você falou, é, é, a falta de convivência, não tem aquele conhecimento, aquele entendimento, sobre a dificuldade da pessoa, e acabam, né, agindo dessa forma. A gente chegou, então, no finalzinho, viu como passar rápido, a gente só começou a conversar, né, que a gente possa vir em outros momentos, quem sabe, ali para lançar o teu produto de novo, né, a Regiane aqui no programa, conversar, e poder trazer aí o que que a gente desenvolveu, né, a partir dessa escuta com as pessoas que vivem isso, e, então, da oportunidade aí de juntar a saúde, né, a Regiane é enfermeira, eu sou psicóloga, e teremos, então, a Ruth aí, uma educadora, né, a Ruth que escolheu a pedagogia, será uma educadora, e com certeza, nessa profissão, nessa função, vai continuar contribuindo muito, né, para a sociedade, para a transformação, para uma sociedade mais inclusiva. Eu agradeço, então, a presença de vocês, né, e foi muito bom conversar, até, até o próximo. Eu agradeço também, né, pelo convite da Regiane, é sempre muito bom, né, a gente tá, poder, né, falar a nossa nossa vivência, né, ter esse espaço, né, Ruth? Ter esse espaço, é muito importante, né? Então, até o próximo Saúde em Foco. o próximo Paço, até o próximo Saúde em Foco, o próximo Paço. O que é isso?